Olá, meus amigos! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos começando, com a graça de Deus, mais uma semana, 15ª semana do Tempo Comum. Hoje, segunda-feira, dia 14 de julho, o Evangelho é Mateus, capítulo 10, de 34 até o capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o seguimento de Jesus tem uma série de implicações e não permite meio termo, pois existe radicalidade. Ou seguimos Jesus ou não seguimos. Não existe seguimento até certo ponto ou de acordo com as minhas condições. O seguimento é incondicional. Para que isso seja possível, Jesus deve ser o valor absoluto de nossas vidas. Devemos ser seduzidos por Ele, de modo que tudo o que façamos, façamos para estar com Ele e realizar a sua vontade, a fim de que tenhamos coragem de, com Ele, assumir nossa cruz do dia a dia e segui-lo até onde for necessário. Somente quem tem um verdadeiro amor por Jesus e pelo reino de Deus é capaz de viver de tal maneira. Amém? Agora quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu sobre Ele, sobre você, vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, de tantos santos e santas de Deus, de tantos bem-aventurados anjos e santos, desça sobre você, sua casa, sua família, seus amigos, sobre o seu trabalho, sobre os enfermos e sobre esta água. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem tomar a sua água. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus